Eu não gosto muito de entrar no campo de bifes, eu faço a vida musical de uma maneira positiva, naturalmente, porque se está na veia, eu não faço a música por mediatismo, eu não sigo tipo, não, mas eu tenho que fazer o sucesso, o sucesso, não, sucesso é uma coisa. Obrigado.